vamos tentar ligar agora a máquina aqui primeiramente o primeiro passo do dia você vai pegar esse botãozinho aqui fazer isso ligar o folgador pronto vamos tentar ver se ela pega, pegou o folgador vai fazer isso ligada, você vem e coloca no automático coloca no automático, segunda opção, colocou no automático, colocou no automático, tenta novamente, pronto, deu o primeiro sinal, tira do automático, tirou do automático, a setazinha tira do afogador normal, colocou para o normal, vamos lá de novo calma, não acelera agora, deixa ela ficando já encontrei, você pressiona aqui a chave aqui, esse furo, deixa ela nesse ângulo aqui, como ele está, deitado, pega esse cartel, pressionar, rodando nesse ângulo aqui a direito, pronto, prático, já tiramos esse aqui, vamos estar colocando esse aqui no lugar pronto, pronto, olha só pessoal, vamos aqui com esse estilo F-160, estamos usando aqui o nalho 2.5, beleza? só que aí, esse nalho já acabou, aí eu vou aproveitar, vou fazer a troca para o 3.0, que é combativo também para o estilo F-160. tá bom, tá bom, tá bom.. tá bom que chegaester, e vamos Bird idsingédia Tchau, tchau. F160 e aqui uma F80. F160 e aqui uma F80. F160 e aqui uma F80. Olha só pessoal, preparando para mais um dia de trabalho, vai ser a primeira ligada do dia, vamos ver como vamos sair com essa máquina, como é que ela está, se o carburador dela está ok, se ela vai pegar logo ou se vai demorar, vamos lá, primeira parte, vou pegar aqui, vou dar uma injetada aqui na gasolina, pronto, vou colocar aqui na cima. Vamos lá. Olha só. Ata a gente goste, boy. Olha só pessoal, estamos aqui mais uma vez agora com a Trap AP1500T, para mim uma nova experiência. Muita atenção na hora de você comprar o seu aparador de carro, beleza? Eu já uso a Trap há 22 anos. Um steel, 760, lâmina, 3 pontas e essa é a nossa área. Essa aqui é uma F160, uma lâmina, 3 pontas. Olha a altura desse cabinho que nós estamos roçando e olha só a grossura dos macos. Ela consegue cortar de maior facilidade, que eu estou mostrando para vocês. Vamos lá? Olha aí. 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 Aaaaaaah